Hey guys, aqui é a Vi e aqui é a Gi. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre tempos verbais em inglês e se você não assistiu os outros vídeos dessa série, corre lá e assiste porque eles vão te ajudar a entender melhor a aula de hoje. E se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra você receber todas as notificações e aprender muito inglês com a gente, tá bom? Bom, gente, vamos nessa. O Future Perfect em inglês, ele é o tempo verbal usado pra falar de ações que serão completadas em um tempo específico ou determinado do futuro. Por exemplo, suponhamos que você quer chamar seu melhor amigo pra vir em casa assistir um jogo de futebol às 14 horas. Porém, ele te informa que ele vai estar no trabalho e só consegue chegar às 18 horas. Nisso, você comunica pra ele que a essa altura o jogo vai ter terminado já. Como que você falaria isso em inglês? Seria algo assim, ó. Hey, want to come over and watch the soccer game at 2 p.m.? But I can't, I'll be at work. I can only come over at 6 p.m. The game will have ended by then. Então, eu falei, né? E aí, você quer vir assistir o jogo de futebol às 12 da tarde? Daí eu falei, aí não posso, eu vou estar no trabalho, eu só posso ir às 18 horas. Aí eu falei, que pena, o jogo já vai ter terminado até então. O que o Future Perfect nos diz nessa situação? Presta atenção na última sentença. Nela, o sujeito comunica que uma ação, o jogo, terá se encerrado em um tempo determinado do futuro, antes das 18 horas. A estrutura para formar frases nesse tempo verbal segue um padrão que a gente já está acostumado a ver. A gente usa o sujeito, mais will, have, mais o verbo no participio. Em português são os verbos terminados com a, doído, né? Então fica assim, sujeito, mais will, mais have, mais verbo no participio passado. I will have graduated by next year. Eu terei me formado no ano que vem. Gente, vocês viram que no exemplo eu usei o will, will have graduated. Mas você também pode usar o going to, tá? O to be, mais o going to, isso não vai alterar em nada o sentido da frase, é só um outro jeito de escrever. Por exemplo, I am going to have graduated by next year. Eu vou ter me formado no ano que vem. Para frases negativas, a gente acrescenta o not entre o will e o have. Então, I will not have graduated by next year. Eu não terei me formado no ano que vem. E olha só, para fazer perguntas é só a gente jogar o will para o começo da frase. Will I have graduated by next year? Eu terei me formado no ano que vem. Muita gente tem dificuldade de distinguir esse tempo verbal com o simple future. Mas não se preocupe que a gente já vai te mostrar porque essa confusão não é em vão. Sabe por quê? Às vezes o future perfect e o simple future, eles podem ser usados de forma intercambiável. Ou seja, um pode ser usado no lugar do outro. Como assim, Pitty? Eu não entendi. Vamos ver na prática? A construção das duas frases que a gente vai falar a seguir tem os sentidos praticamente idênticos. Se a gente escrever no simple future, fica assim. He will leave before you get there. Ele sairá antes de você chegar lá. In the future perfect, he will have left before you get there. Ele terá saído antes de você chegar lá. Você percebeu que o sentido é praticamente o mesmo, né? Mas esse uso de maneira intercambiável só é possível por causa da preposição before. O uso das preposições deixa claro a ordem dos eventos na frase, né? Por exemplo, no simple future, At 1 p.m. he will leave. Às 13 horas ele vai embora. Ou seja, essa frase indica que o sujeito vai esperar até as 13 horas para sair. E no future perfect, At 1 p.m. he will have left. Às 13 horas ele terá partido. Indica que o sujeito vai partir antes das 13 horas. Como você pode ver nesses exemplos, Quando a gente tira a preposição da sentença, A ordem dos eventos muda. Nesse caso, você precisa usar o future perfect Para indicar o que acontece primeiro na oração. Outra observação importante é lembrar que o future perfect Ele somente é usado para falar de ações que vão estar completas no futuro. Em outras palavras, essas ações precisam ter um prazo. Pode ser um de hora específica, por exemplo, amanhã às 14 horas. Pode ser um tempo vago no futuro, tipo no ano que vem, no final do evento. Bora ver alguns exemplos? By this time next week, they will have gained 5 kilos. À essa altura, na próxima semana, eles terão ganhado 5 kilos. Ou terão ganho 5 kilos. O tempo aqui é next week, tá bom? Então, esse é o nosso tempo limite, O nosso prazo que a gente tem que ter nesse tempo verbal. One month from now, I'll have gotten my promotion. Daqui a um mês eu terei recebido minha promoção. Aqui o tempo é one month. Então, esse um mês é o prazo, né? Pra você ter recebido a promoção. Agora, a gente vai ver algumas frases em que a ação já vai ter sido concluída Quando outra ação acontecer. They will have organized the house before the guests arrive. Eles terão organizado a casa antes da chegada dos convidados. As soon as he finishes the trail, he will have hiked the entire mountain. Assim que ele terminar a trilha, ele terá caminhado por toda a montanha. E, gente, agora uma parte importante. Se você não especificar até quando a ação será completada, Sempre opte por usar o simple future, tá bom? Por exemplo, gente, o certo é falar I will eat lunch. Eu vou almoçar. E não falar I will have eaten lunch. Eu vou ter almoçado. Porque essa segunda frase, ela tá incompleta. A ação, ela não tem um prazo pra terminar. E por isso a gente tem que usar o simple future. Ou dar um complemento pra essa frase. I will have eaten lunch by 1pm. Então eu vou ter almoçado até as 1 da tarde, por exemplo. E, gente, tem pessoas que querem a fórmula mágica Pra aprender os tempos verbais em inglês, né? Mas isso não existe, tá? A gente trabalha duro pra descomplicar essas lições pra vocês. Mas você precisa lembrar que vai ter que fazer a sua parte Pra você já realmente ter uma transformação no seu inglês e aprender, tá bom? Mas aí, conta pra gente se você gostou desse vídeo. Dá a sua opinião aqui nos comentários. E não deixe de deixar seu like também pra gente saber que você curtiu. E de comentar aplicando todo esse conteúdo em alguma frase. Porque aqui é a hashtag aprende, aplica. E também é a hashtag speak from day one. Além de escrever, tenta falar. Pra você conseguir já ir se soltando. Se você teve dificuldade, assiste esse vídeo de novo. Tenho certeza que vai ficar mais claro. E a gente se vê no próximo, né? Take care. Take care. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.